Olha, nós tivemos agora no Bom Dia Ministro falando um pouco da preparação do Brasil para os Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos e principalmente sobre a passagem da tocha olímpica no Brasil. A chama olímpica vai ser acesa dia 21, agora em Olímpia. Dia 27, o comitê organizador brasileiro recebe essa chama e a tocha. E nós vamos começar dia 3 de maio, um grande percurso pelo Brasil, quase 100 dias, passando por praticamente 330 cidades do Brasil, levando essa mensagem do esporte, da paz, da união, da tolerância entre os povos.